E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Bloodstained Ritual of the Night E bora lá então, você está aqui continuando mais um vídeo, né? Eu estou fazendo agora essas introduções diferentes Porque como eu gravei essa série desse jogo em live Então eu tenho que gravar uma introdução para cada vídeo, né? Diferente Enfim, então, bora lá, continuando aqui com a nossa história Ok, vamos continuando Aqui, 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 aqui Acho que aqui é interessante a gente usar o chicote que tem um alcance maior e ainda para baixo Tipo, cadê o rato? O rato foi embora Ai, levei hit dele Queijo Eu estou ajudando, Miriam Hum, você conhece? Você conhece? Talvez... Ah... Não sei o que vai, Dominique Você é um aluno, né? Bem-vindo, eu sou Dominique Bem-vindo, eu sou o Miriam Eu sou o Mestre Eu sou o Mestre Eu sou o Maru Eu sou o Maru O Mestre Eu sou o Maru Neste É verdade Eu sou o Maru Eu posso fazer um aqui Quando você me enviar Você pode me enviar Eu sou o Maru Mas eu sou agora Eu sou o Maru E esqueça Meus Eu sou Não tem certeza. Eu já falei com você. Você viu? Jível? Isso é muito rápido, né? O Shard Lincor foi causada de novo. E, no momento em que o Shard Lincor se acordou. Ele vai se sentir com medo. Eu acho que isso é melhor. Eu não tenho certeza que ele não tem que me derrubar a miliam. Não tem que decidir isso. Você tem que me levar por miliam. Você tem que ver o lugar em que este lugar está chegando. Para ver o que está chegando a miliam. Como é? Miliam? Claro que eu estou com certeza. Mas... É isso mesmo, mas... Eu não vou deixar o Zeebel. Obrigado. E... desculpe. Estou deixando tudo. Ah... Ah, desculpe. 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 Você não tinha desculpe? Não tinha desculpe. Sim... Obrigado, meus irmãs. Obrigado. Você vai te ensinar? Ahn! Ahn... 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 Eu vou ajudar a Míriam aqui E... porque você vai em um lugar? Míriam está me ouvindo com a combinação de combina Se for a forma, eu e você também vou ter uma espécie de olho Não... mas... Eu tenho um lugar de me estar em um lugar Não se preocupe. Não se preocupe. Entendi. Eu vou fazer o que vocês conseguirem aqui. Se você decidir, vamos começar a preparar. Não se preocupe. Eu vou fazer o que vocês conseguirem. Se tiver alguma coisa, eu vou voltar aqui. Entendi. Não se preocupe, minha irmã forte. Deixem-me. Você pode levar você a qualquer lugar que imaginar. Ah, legal. É o teleporte, basicamente. Ah, aqui está trancado. Então a gente vai ter que descer de qualquer jeito. Vamos vim para a esquerda aqui primeiro? Pode ser que não tenha muito caminho. Acho que realmente não tem mesmo. Só vai ter aqui uma conversa com elas. É, exatamente. Ok, Dominique. O que é que tem um dispositivo aqui? É um dispositivo que está novas novas. Um dispositivo que está novas novas. Um dispositivo que está novas novas. É um dispositivo que está novas novas. O que é isso? Eu quero usar isso! É um dispositivo que está novas novas. Não há dinheiro para os notícias de filmes? Você pode procurar isso, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui está a sua lâmpada, não é? É muito ruim... Ah, bem-vindo! É o primeiro tempo, então eu vou te explicar. Eu vou te pedir. Aqui é um produto que você pode comprar. É um produto que você pode comprar. Aqui é um produto que você pode comprar sem dinheiro. Eu quero ajudar a fazer isso aqui, mas eu não posso colocar dinheiro aqui. Não posso fazer isso aqui, mas eu não posso pedir para você. Eu não posso fazer isso aqui, mas eu não posso fazer isso aqui. Eu não posso fazer isso aqui. E aí, vamos lá, vamos fazer o que você achou aqui É? Você está bem? Claro, sim. O que você achou o que você achou o que você achou aqui Você vai fazer o que você achou aqui Por isso, você pode achar o que você achou aqui Mas você pode achar o que você achou aqui Porque você achou que você achou! Será que você achou? Eu acho que é muito importante, mas eu acho que tem um limite de mais forte. E isso é o meu primeiro lugar... A quantidade de Shard, o que você tem? Eu acho que é um pouco mais de mais de mais de mais. Mas eu acho que é uma coisa que eu acho que é uma coisa que eu acho. Mas eu vou fazer isso. Mas eu vou fazer isso. Eu espero que você tenha perdido o seu dinheiro. Obrigado por me preocupar. É isso aí. Apenas a explicação é terminada. Então, vamos lá. Você pode vender os Fragments? Deve ter uma boa porção para comprar? Deve ter uma boa porção. Deve ser o que? Deve ter uma boa porção para comprar. Deve ter uma boa porção para comprar? Ah, eu esqueci de me ofertar isso aqui. É a caixa aqui. É isso aí. Eu vou abrir a porta lá em cima. Entendi. E também... Eu também me chamo de pessoas que se esqueçam. Vocês estão me preocupando. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Se eu não puder, se não puder... É tudo bem, mas... Então, se você quiser. Olá, você veio. Por que você se juntar com esse lugar? É muito grande, né? É verdade. Eu estou bem-vindo. Então, eu vou fazer isso aqui. Mas, eu vou fazer alguns elementos de alquimia. Eu vou fazer vários objetos. Primeiro, você pode fazer isso. Vamos fazer um alquimia aqui. Vamos fazer um alquimia aqui. Ah, a gente consegue desmontar até os itens, tipo, normal, queijo. Ah, e daqui acho que a gente usaria pra comer, né? Faixa na cabeça. A gente não consegue vender, quebrar os itens iniciais lá. Então eu vou quebrar essa túnica aqui que a gente não vai usar. Eu não consigo. Eu, hein? Eu os escrevo primeiro pra cá. till further No dos aqui, eu ήvo eu à одной os atletas. Essa é a sexta é a sexta. Primeiro Skinner. Outra suaama. Ah, foi o último exemplo. Ah! Seguirass você, eu Wideobo. Sim, eu fui para cá. aqui dá uma olhada se não é por causa da live que está travando às vezes pode ser isso a internet pode estar normal ea minha pode estar zoado um deixar aberto aqui um pouco a live pelo celular para ver se tem alguma diferença porque assim acho que fica bom eu consigo até deixar o celular carregando um 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 Eu vou fazer mais nada. Então eu precisava realmente de um segundo monitor. Seria impressionante para fazer lives. A gente achou save, né? Que eu nem comentei. E abrimos a porta. Vamos seguir então o caminho. O morcego. O morcego. O morcego. O morcego. O morcego. O morcego. Capacidade. Ah, aqui é o teleporte. Olha lá. Nossa, olha que incrível. Pena que a gente não tem nenhum lugar para ir, né? Uh, o level up. O mesmo talented Marcane! Ap estos mo frescos. Se torna- Dass. I die de Py Lang. Inscreva-das. Post thematères. Ip. Esses morcegos. O pior é que é um silêncio, né? Pior É que eu acho que vagy. Uh, fragmentar. Quando a gente entrar no castelo vai ser incrível. Arremessar osso. Ou lança um osso na direção designada. Ah, daqui eu acho que eu tenho uma ideia do que que seja. Quebrou, ok. Tá, que bom que eu consegui pegar o baú ali. Senão eu ia perder. Aí ia ficar boladão. Tipo, esse baú aqui eu tenho que... Como é que eu... Ué. Ah, nossa senhora. Destico tudo. Projeta e zocos. Nossa, olha o caminho que a gente pode seguir. É verdade, né? O jogo tem umas paredes... Que pode quebrar. Uma moeda 8 bits. O que que isso faz? Ah, olha só. Tem uns itens aqui. Uma máscara que era utilizada por um líder tribal durante rituais de sacrifício. Um de defesa, um de sorte, um de com e um de men. Um de def... Ah, esse de baixo é melhor, hein? E ainda dá resistência à curse e... Petrificar? Não lembro agora. A gente consegue olhar aqui, né? Onde que era? Não, não era o diário. Dados pessoais. Não. Compendium. Aqui. É, pedra e curse. Nossa, meu Deus. Que negócio feio. Será que não tem como esconder, não? Os caras deveriam dar uma opção de você esconder o... Algumas coisas, tipo acessórios. Meu Deus. É, na cutscene vai ficar horrível. Nossa, olha o rato com 50 óleos. Pego aqui em algumas coisas, principalmente quando eu tô gravando, na verdade. Nossa, olha o caminho que tem aqui. Uh, olha só essa girada. Caraca, hein? Que caminho longo. Meu, não sei pra onde que eu tô indo. Eu vou subir. Ah, a gente vai ter que descer mesmo. Ou não. Tá, agora a gente não consegue descer mais. E seguindo aqui pra esquerda. Eu tô fazendo o caminho inverso, né? Tipo... Adaga, um livro. Presente surpresa. Arremesse sua arma equipada contra os inimigos. Aí... Nossa, tipo um Hadouken. Curso de PM... Ok. Armas... Adaga, adaga de bloqueio, punhal, branco e jimpull. Tá, W? O que que tem W? A W... Em jogo. Inventário. Ah, é, né? Eu ia ver esse negócio aqui da moeda 8-bit. Uma moeda valiosa que pode ser encontrada em circulação. Tá, não tem ideia. Ah, esse daqui. Esse daqui a gente pode arremessar, não é? Eu gastei alguma coisa? Além de mana? Não tem ideia se eu tô gastando alguma coisa. Eu simplesmente joguei. Nossa, olha que arma mais forte é essa. Aí, explorei. Ok, vamos voltar todo o caminho que eu fiz, né? Tá, acho que eu vou deixar fechado aqui mesmo. Dá pra abrir do outro lado mesmo. Ah, não. Olha essa entrada. Tá muito... Entrada. É, realmente é uma entrada. Exatamente igual aos Castlevania. Lembrando na pequena. Nossa, esse morcego chatão. Nossa, todo esse round de entrada é incrível demais. Caraca, eu dei uns 3-sit ali seguido. Tá muito forte essa daga aí. Meu Deus. Não morreu. Bicho resistente. Um livrinho, vamos ver. Mil pétalas. Ataque os inimigos com uma saravada de golpes rápidos demais para contar. Três... Três cliques esquerdo. Armas, florete, ferrão e casicle. Aparentemente essa faca não tem isso não. Mas eu meio que fiz ali. Eu taquei tão rápido que... Meu Deus. Corpete escuro. Três de defesa. Ah, o meu ainda é melhor esse vestido de campanês. Nossa, eu tô curtindo demais já esse jogo. Meu Deus. Ai. Ó, o morcego não dá dano, aparentemente. Dá sim. Meu Deus, 14. Tá, eu não matei essa bolinha ainda. O que com o amaldiçoado? Eu não tenho a máscara que me impede de ele ficar amaldiçoado. Eu não entendi isso. Ai, eu vou morrer ainda. Preciso encontrar um saver urgente. Meu Deus, olha isso. Ei. Tem um caminho aqui pra baixo. Mas que a gente não consegue ir porque tem que drenar esse sangue primeiro. DxO. Acho que seria dia, mês, sei lá, né? Um mês aí aleatório. De 1764. Enquanto tentava criar meu homúnculo, descobri uma formação estranha de cristal branco crescendo no espécime. O que será isso? Será um sinal de que minhas pesquisas estão progredindo? Devo observá-lo cuidadosamente e aprender tudo o que puder. Aí, Cxh1764. O cristal que descobri parece estar se multiplicando lentamente. Nossa, tá tudo esquisito, né? Que... Que não... Qual é que é? Os caras não deram separação nas palavras. Lentamente, sua podridão se espalha pelo cardáver que escolhi como espécime. É uma substância maravilhosa. Nem completamente líquida, nem completamente sólida. Assim que tiver o suficiente, devo começar os experimentos para descobrir outras propriedades. É estranho de ler esses negócios assim, tipo... Ah, ufa. Eu ia falar, eu preciso de um save urgente. Esse save literalmente me salvou. E não é nem piada. Ai. Caramba. O que é que tem os bichos em cima da... Da lâmpada aqui? Do lampião, sei lá. Cinco mil de dinheiro. Meu Deus. Opa. Achou alguma coisa aqui. Miriam. Irmãos. Por que você está aqui... E você está aqui? E você está aqui? E o que é que é? Eu tenho a nuvem delas? Eu pensei pela idade de dez anos. Por que você é hermoso? Eu não vou falar aquela coisa... Daquela década... Agora vou falar. É a década... Eu já pensava que você já sabe. Eu posso tirar isso. Mas é o próprio翔. Eu posso e tirar nada para o翔. O que é o翔? Não é de nada a falar com você. Alfred? Por que você já morre? Por que você veio aqui? O que eu estou falando é aqui. Eu estou aqui. Essa é a resposta. Você... Você... É um livro Rogais? É um livro que eu uso. Ninguém pode me enviar. Esse livro não deve ser usado. Você quer fazer isso? Não tem um mundo. Não tem nada. 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 Você sabe muito o meu poder. Você deve sair daqui. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. De nada. É... O que é o livro de Rogais? Ah... O livro tem na mesma época a conquistada de seu livrar. O que é isso? Eu pensei que isso era natural, mas eu acho que era assim. Eu acho que você estava fazendo isso em um lugar de vida. Eu quero que você tenha deixado de descanso! Não, eu quero que você faça o G-Bel. Eu quero que você faça o que você quer que você faça antes do Alfredo. Ah, eu sei. Eu entendi. O que é isso? Eu vou te perguntar também para o Domínguez. Então, eu vou voltar. E eu acabei de salvar o jogo, então eu tava bem de vida. Ah, a gente não consegue subir ali. Que ótimo. Finsiloy sem querer entrar esses pessoais, mas de onde veio o nome Finsiloy? Que deu origem ao nome do canal. É, na verdade veio de um nick, que eu... Na verdade é de nick mesmo. Eu uso esse nick pra tudo, praticamente, nos jogos. Então, tipo... Aí acabou virando o nome do canal mesmo. Olha só, mano, essas trocas de coisa. Troca de cenário. Jardim do Silêncio. Ok, eu tô vindo numa outra área e nem terminei de explorar aqui essa área inicial. Que eu acho que eu vou voltar ali pra dar uma olhada. Mas antes, deixa eu pausar aqui a gravação e começar novamente. E beleza, então é isso. Terminamos aqui, então, mais um vídeo de Bloodstained Ritual of the Night. E eu irei, então, encerrar o vídeo por aqui já. Então, pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei, em senhores, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal T3Tals. É, deixa o comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também. Também não esqueçam de ativar o sininho para receber notificações quando sair vídeo novo aqui no canal. E... Venham assistir as lives, né? Que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras na twitch.tv barra fim de selói. Das 2 às 6 horas da tarde, né? Eu vejo vocês lá. Venham interagir comigo. Enfim, então, até a próxima. Falou-se! E aí E aí Tchau, tchau.